Olá pessoal, tudo bem? O TSE encerrou a fase de teste de segurança das urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições municipais de outubro. O teste é um procedimento realizado desde 2009 que tem o objetivo de verificar a segurança na transmissão de dados e na manutenção do sigilo dos votos. Saiba mais detalhes em aprovinciadopará.com.br. O Hospital Metropolitano de Ananideua está com vagas abertas para os cargos de auxiliar de manutenção, agente de portaria voltada para pessoa com deficiência, além de técnico de hemoterapia para compor o banco de talentos. Interessados devem caminhar o currículo até o dia 20 de maio. Saiba mais detalhes em aprovinciadopará.com.br. E o núcleo de oficinas Curro Velho abriu inscrições para as oficinas do Alto Junino, que serão realizadas no mês de junho. O projeto contempla oficinas de teatro, música e dança. Saiba mais detalhes em aprovinciadopará.com.br. E você já sabe, siga nossas redes sociais e fique por dentro das principais notícias. Um beijo e até qualquer hora.